Polícia Civil registra 32 vítimas de discriminação e preconceito contra religiões em Sergipe. O que é isso, rapaz? Nós estamos em 2021. 2021! Segundo os dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal, em 2020 foram registradas 32 vítimas de discriminação por preconceito de raça, coetnia e religião. A delegada Meire Mansuete, é isso o nome dela? Mansuete, falou com a gente sobre o assunto. É inadmissível isso no momento que nós estamos vivendo, de profunda dor, de tristeza em função da pandemia que nos abateu, que estamos aí numa luta gigantesca com esta vacina em todo o mundo. A China retendo aí os insumos, a Índia retendo os insumos. Imagine o sofrimento, as pessoas morrendo, milhões, milhares de pessoas morrendo no mundo e a gente ainda ter que lutar com esses valores pormenores. Acompanhe comigo. Hoje, 21 de janeiro, é o dia de combate à intolerância religiosa. Esse dia nos chama para a reflexão sobre a questão do respeito às diferenças, do respeito às práticas religiosas, seja ela qualquer uma. Nós aqui do DAGV, nós estamos 24 horas funcionando para receber as denúncias, para receber os boletins de ocorrência e para apurar os fatos relativo à intolerância religiosa, que é o racismo religioso.